Então, começando! Salve, povo da poesia! Seja muito bem-vindo a mais um Encontro do Palavras. Nossos encontros que tem o oferecimento, o patrocínio da Doce Letra, Leir e Presentear, Memorial Atilio Fontana, o Jornal e da Rádio NCFM. Também conta com o apoio cultural da Foco Propaganda e da Aquarela Mídia. E como deu para perceber, deu certo uma vez. E como prometido, cá estamos novamente na Porta Azul. E hoje, do meu lado, a Larieça Soligo da Campo, com esse nome pomposo, já de artista, um nome destinado e fadado ao estrelato. A Larieça, que é atual presidente da FECAT, Federação Catarinense de Teatro, também é tesoureira da Associação dos Grupos de Teatro aqui de Concórdia, é atriz do grupo teatral Carretel Cia Teatral e é sócia proprietária do... Pausa dramática, isso é teatro. Larieça, bem-vindo à nossa Porta Azul. É um prazer estar recebendo você aqui. E queria saber como é que começou essa história de teatro na sua vida. Muito obrigada pelo espaço em falar sobre teatro. Isso é muito importante também, então, além de fazer teatro, é falar sobre ele, né? Como ele funciona e como trabalha e tal. Eu comecei teatro quando criança ainda, por uma questão que a gente sempre tem colocado nas escolas, que foi uma forma de fugir do bullying. Então, eu me encontrei no teatro e, como você me falou, no teatro se pode falar sobre tudo, sobre qualquer coisa, mesmo fazendo graça com aquilo, sempre tem uma forma de fazer pensar. Então, foi ali que eu me encontrei, assim. E como profissão foi um pouco mais tarde. Na adolescência eu tive uma experiência muito legal, ainda com a formação da Carretel, eu sou da primeira formação, que a gente montou um espetáculo chamado Filhos d'Água, que foi numa casa, era dentro de uma casa, para poucas pessoas. E depois a gente transformou no espetáculo Arena, né? Então, a gente fazia no centro e as pessoas ficavam ao redor. E esse espetáculo circulou pelo palco giratório, olha quem me dera, pelo Encena Catarina, que é um projeto muito bacana de circulação de grupos que o Sesc Santa Catarina tem. E que é uma característica do Sesc Santa Catarina, que é muito legal. E aí a gente circulou e depois daquilo o grupo também, muitos componentes foram embora, a gente era em 12 pessoas. E ainda as pessoas que estão hoje, nós estamos em 5 componentes, são ainda da formação original. Então, desde 2009, essa é a minha única profissão, né? Eu trabalho com isso. Eu experimento outras coisas, tenho interesse em conhecer outras coisas. Estava no Café do Memorial, então, outras experiências, mas a minha base é com o teatro. E suas mais variadas vertentes e possibilidades, né? Que essa é uma coisa muito legal do Oeste e dos grupos locais, é encontrar um outro caminho que não seja só o teatro de grupo como forma de sobrevivência financeira, né? Já que é um trabalho. Então, a gente faz contação de histórias, tem o teatro empresa, que é muito forte na região. E é muito legal ir para um público de fábrica, um público... E você fala sobre coisas que não são do teu dia a dia, assim. E ainda assim, está levando a sua linguagem, né? Está levando a sua poética para dentro da fábrica. Esse é um trabalho bem, bem legal. Isso é bom, isso é bom demais. O Concórdia já foi, num passado não muito distante, reconhecida como a capital catarinense do teatro. A gente tinha aqui vários grupos, né? Dos mais antigos aí, o Contestado, o Cronópis, que eu tive a grata satisfação de fazer parte. Tinha vários... Força Jovem. Força Jovem, outro grande grupo. O Peliquinha tem 21 anos já, né? Exato, o Peliquinha tem 21 anos, né? E depois o teatro, não que ele morreu, mas ele deu uma esmorecida, né? Parece que deixou juntar uma cinza em cima do Braseiro. E de repente vem uma galera nova aí, com a Lariesa e outros nomes aqui do Teatro de Concórdia, assopraram essa cinza. E que a gente viu que a Braseiro estava viva, isso é bom demais. E de lá pra cá tem tido muita aceitação, sempre teve aceitação. Sim. Essa é a grande verdade, sempre teve aceitação. Mas o povo voltou a redescobrir o teatro. O que é o teatro, que ir ao teatro não é ir ao cinema. Até no comecinho, quando começou novamente, você fez ver se o pessoal ia no teatro com chimarrão. É, ia com chimarrão, com pipoca, achando que era a mesma coisa que o cinema, né? E tivemos que reeducar esse novo público. Hoje já está tudo... Está muito legal. Está muito bom. Sabe que você falou da FECAT e dessa importância do Oeste, né? De Concórdia. Antes de ser FECAT, era FECATÁ. Então era a Federação Catarinense do Teatro Amador. E começou aqui no Oeste. Então, assim, grande parte das diretorias da época, do final dos anos 80, começo dos anos 90, saía da região. Era o pessoal daqui. Então, o movimento catarinense de teatro, até tem um livro que foi lançado há pouco tempo, falando dos últimos 15 anos, que ainda retrata a colocação de Concórdia nessa rota, assim. E que foi ficando de lado, assim. Foi, não sei se ficando de lado, mas enfim, algumas necessidades fizeram com que essa luta e essa briga, que chega uma hora que talvez as pessoas deem uma... Dizem, poxa vida, a gente está aqui só batendo a cabeça, batendo a cabeça e não indo para frente. E acaba mesmo dando uma desmotivada. Mas isso que tu fala dos públicos, a gente ouve muito, assim, em outras cidades dizer, não, mas a gente tem um problema enorme com o público. Nossa, as escolas não querem ir para o teatro. Cara, eu falo... Meu, a gente não tem isso em Concórdia. As escolas nos recebem de braços abertos. As crianças acho que já estão cansadas de ver nossa cara, assim. Porque a gente está sempre indo ou com uma contação de histórias, ou com uma esquete, falando sobre um assunto, sei lá, da água, um assunto da violência sexual. Então, esses são pontos muito interessantes que a gente consegue usar educacionalmente, né. Então, é muito importante que a gente entenda que nós somos uma economia, né. Nós estamos dentro da economia da cultura. E é uma economia limpa, porque a gente não precisa derrubar a árvore para poder trabalhar, né. E a gente vai sempre reciclando, porque um figurino de uma coisa que foi lá, agora pode ser figurina de outra, talvez o outro grupo precise de uma coisa que a gente tem, a gente se vale. E uma das coisas também que fortaleceu o teatro de novo aqui, foi exatamente uma associação. Então, às vezes as pessoas até dizem assim, ah, mas vocês não são concorrentes do Peliquinha? Nós somos, né, porque nós temos o mesmo produto. Mas foi muito melhor, e a gente cresceu muito mais se unindo, e sendo cooperativo um com o outro, do que virar uma briga entre os grupos e a gente acabar, sei lá, se dividindo e não trabalhando. É aquela história, no palco é uma coisa. Fora do palco, todos dependem do mesmo elemento, né, que é fazer sobreviver o teatro. Hoje, só para o pessoal ter ideia, quantas peças, esquetes e tal, a CIA tem hoje montado? Montado, nós temos um espetáculo em repertório, que une todo o grupo, e aí como metade do grupo tem um trabalho fixo, né, que não é o teatro, nós temos várias contações. Não sei, acho que a gente deve ter umas seis, sete contações, umas duas, esquetes, três, em repertório. E aí tem esse outro trabalho do teatro empresa, que é sempre uma novidade. Então, cada empresa que a gente vai, é uma adaptação para a realidade dessas. Aí, essas, nem sei contar. Essas não dá para nem contar, né, porque é bastante coisa. E o desafio de ser presidente da Federação Catarinense Teatro, coisa que me deixa muito feliz termos a presidente do Teatro Catarinense, que representa o Teatro de Santo Catarino, que é um teatro muito forte, é um teatro de vários grupos, com uma trajetória linda, né, como é que é representar todo esse povo? Meu Deus, a Federação, ela está passando por uma reestruturação, assim. Para a gente foi importante essa última conferência, que foi em março, para entender qual é o papel da Federação, afinal de contas, né? Ela é, enfim, para que caminho que ela vai. Então, a gente está bem nesse processo, assim. Então, essa diretoria que está agora, que inclusive a Vânia do Peliquim é a secretária, então nós temos dois cargos, né, em Concórdia, é passar por essa reestruturação de dar uma atenção maior às redes de contato, né, e às redes de trabalho dos grupos, porque Santa Catarina não é um estado grande, né? Então, a gente consegue isso muito bem. É, por isso que também as pessoas da diretoria, né, que a gente, na verdade, está mais pensando neles como, na gente, né, como propulsores, né, e não uma diretoria fechada, tenta trabalhar uma horizontalidade um pouco maior, para que todos os grupos entendam que todos nós somos importantes dentro da Federação e dentro do Estado. E a gente precisa criar essa rede para poder trabalhar. Então, esse pensamento de que as ações da Federação são políticas também, né, e de se colocar à frente de questões importantes que aconteçam no Estado e no Brasil, como representantes desse coletivo, né, e como que a gente pode batalhar para melhores condições também para o desenvolvimento cultural. É, claro que o foco da Federação é teatro, né, mas isso acaba sempre reverberando, porque a gente se alia ao pessoal da dança, ao pessoal das artes visuais, porque, no fim das contas, por exemplo, o sistema estadual de cultura, que não existe, é um bem para todos, então é melhor que a gente se alie e discuta essas coisas. Então, a gente está passando por esse processo de reavaliação, de chamada também de outros grupos que, pelo meio do caminho, foram se afastando, entendendo qual que é o real sentido do Festival Catarinense de Teatro, que é organizado pela Federação, é entender esse processo também, exatamente pelo tempo de trajetória que ele tem, chegou a um ponto, é como uma empresa, né, chega a um ponto que precisa ter essa mudança. Então, é um período de responsabilidade, assim, é conseguir ouvir e conseguir colocar em ação coisas que são importantes, para o Estado. Para a gente estar em outubro, três meses de fim de ano, e a gente sabe que tudo é planejamento, alguma coisa já planejada para ano que vem, aqui para a Concórdia, em específico? Com relação à Federação, nós vamos ter uma reunião, agora, esse mês, inclusive, de outubro, para dar os encaminhamentos das coisas que foram pensadas até agora. Com relação à associação, a gente, para o ano que vem, tem novidade sim, a gente vai ter um espaço incrível e maravilhoso, aqui, neste lugar lindo e maravilhoso, que é o MAF, que é um dos grandes parceiros da associação e dos grupos. Nós vamos ter um espaço físico aqui, vão rolar... Tem ele coisa. É, mas, assim, basicamente, a gente vai estar dando um olhar um pouquinho mais próximo às formações e pequenas oficinas. A gente pretende que o Tecendo Riso aconteça, né, que é o nosso festival, que, infelizmente, por ano eleitoral, esse ano não aconteceu. É, o mundo tem que parar, mas, enfim, né? Uma pausa dramática. Essa é bem dramática, né? Bem dramática. Essa tal de lei eleitoral. É, mas, aí, veio a amostra Pilitel, né, dos grupos que fazem parte da associação, que, para não deixar passar essa coisa de ter a maratona de teatro, né, ter uma semana inteira, a gente fez uma amostra do nosso repertório. E, aí, continuou com os nossos parceiros, né, o MAF e o SESC. E a UNC, esse ano, se aproximando desse movimento cultural da cidade, veio para o projeto, assim. Foi muito legal fazer coisas lá em cima. É, até tenho que falar aí que eu trabalho lá na rádio da UNC, e tem que dar os parabéns aí para a Cristiane Zuc, que é a atual diretora do campus, também para a reitora Solange, Esprana da Silva, que olharam e viram essa necessidade, de o quão importante é levar para o espaço acadêmico, o teatro. E eu tenho certeza que iniciou no teatro, daqui uns dias vai ter a música lá em cima, vai ter artes plásticas, vai ter poesia, vai... É um começo. E a prova foi que deu muito certo com essa amostra do Pilitello, né, que aconteceu lá com essa parceria. Quer dizer, isso é bom demais saber que os educandários do ensino superior também estejam olhando, né, para a cultura, comecem a olhar com outros olhos, que às vezes parece que fica tão afastado, né, o ensino superior, da cultura, né, e as coisas têm que andar junto, assim, com o Peliquim anda com o Carretel, o Carretel anda junto com a dança do Sesc, que entra, anda junto com o pessoal das artes plásticas, dos alunos que estão vindo aí com o casulo, nossa, anda junto com poesia, quer dizer, é uma maravilha, maravilha que tem que acontecer mesmo para a Concórdia, como você falou, é uma cultura que dá um retorno não só mental, mas financeiro mesmo, para o município. Claro, com certeza. Tudo que se investe fica no município, né, desde a confecção de um figurino, um cenário, é tudo feito na cidade, as pessoas que vêm de fora para participar de algum festival investem na cidade, quer dizer, está na hora de olharem com mais atenção e carinho, não ficar só nos planos e projetos governamentais, né, a eleição acabou de passar e a gente espera que olhem com mais carinho, sim, para a nossa cultura em todas as suas formas. Marisa, uma das coisas que a gente tem sempre falado é que a acabou a bateria, percebeu, né, que fez plec e a gente se humil. Mais uma pausa dramática. É, mais uma pausa dramática. Estamos falando de teatro, né? Larissa, para a gente encerrar, o pessoal quer entrar em contato com o grupo, tem página em rede social, como é que faz? Tem, a Carretel tem página no Facebook, chamado Carretel Companhia Teatral, você encontra a gente. a Associação de Teatro de Concórdia também tem uma fanpage, que é a Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia, a FECAT também tem a sua página e pelo Facebook é a forma mais fácil, assim, né? Ou se não, venha visitar o MAF e você encontra essa menina por fim, muito seguido, ela está aqui. Vamos encerrar com poesia? Por favor. Afinal de contas, estamos no nosso Palavras e sempre tem que ter poesia, eu convido você para que venha visitar o MAF quando a Carretel, quando Peliquinha, quando os grupos de teatro de Concórdia estiverem se apresentando no teatro, na praça, no memorial, em todos os lugares, compareçam, né? É uma cultura que a maioria das vezes as apresentações, acredite ou não, são de graça, a grande maioria, né? São de graça um que outro espetáculo que é cobrado um valor irrisório porque eles também precisam sobreviver, né? Artista também come, caso você não saiba, Paga aluguel, tem água, luz, imposto, cachorro, imposto, né? Então, participe, né? Dos encontros aí do teatro, participe dos encontros do Palavras e a gente volta daqui uns dias com mais uma porta azul aqui nesse canto maravilhoso do MAF. Eu estou devendo umas imagens do MAF e logo, logo, a gente vai mostrar para você que não conhece essa estrutura belíssima do memorial como da casa do lado que logo, logo, vai ser inaugurada. Para encerrar, estamos no mês de outubro e eu estou aí com os poemas do Ney Duclos do seu livro Outubro e separei para Larissa Soligo da Campo com este nome pomposo, né? E para você que nos acompanha o poema chamado Odeio Tarefas e esse poema do Ney fala assim Odeio Tarefas Qualquer uma serve para estragar o dia Passa de conta que não existo e quando menos esperas lá estou eu a sussurrar no ouvido o perfume de um novo estufar de velas Sou mais do que um boa praça Casei com um novo dia conceitos atirei pela janela e embora eles voltem para regular minha vida Confio neste incêndio que me queima a goela Ney Duclos Abraço pra você Obrigado E até um próximo Porta Azul E até um próximo